O nosso Chimarrão Profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas. Também é feito dos comentários de vocês, das participações democráticas de vocês, em forma de ideias, de sugestões, de perguntas e de críticas. Mas também é feito de inscrições de vocês aqui no canal, dos likes, da ativação do sininho, da assinatura que vocês fazem aqui, para nos ajudar a sustentar esse projeto. É fundamental vocês acessarem a nossa conta e nos ajudarem com a assinatura para que esse projeto sobreviva e enfrente a mídia dominante que manipula e que engana a todas as pessoas. É, esta semana, terça-feira, é decisiva, é a semana da nossa grande decisão e desta decisão depende o nosso presente e o nosso futuro, enquanto país, enquanto povo. Então, neste Chimarrão, nós não temos outra coisa a tratar de mais importante do que as eleições que ocorrerão agora, neste próximo domingo, dia 2 de outubro de 2022. Não tem jeito. Muitas pessoas me perguntam, na portaria do prédio onde eu moro, os meus vizinhos, minhas vizinhas, por e-mail, pelas redes sociais, em quem votarei para presidente da República? Eu sempre costumo responder a esta pergunta, não com sim e com não, mas com um pouco mais de análise, de reflexão. Eu não votarei por idolatria? Não votarei pensando em mim, na minha família, somente? O que me mobiliza a votar neste 2022, pensando na presidência da República, numa política nacional de desenvolvimento, de recuperação do nosso país, de enfrentamento do problema da saúde, problema da educação, o problema da infraestrutura, o problema do meio ambiente, o problema da produção de alimentos, enfim, um leque enorme no campo econômico, tudo isso mobiliza a minha decisão de votar em quem votarei. Evidentemente que sou impelido a votar na força que Lula representa. Não há outro caminho a não ser votar em Lula, agora no dia 2. Para a presidência da República, evidentemente que eu também me preocupo com a composição do Congresso Nacional, as suas casas, Câmara e Senado, me preocupo em eleger mulheres e homens que têm compromisso, o mesmo que passa pela presidência da República, que será exercida por Lula. mas eu me preocupo que se decida isso no primeiro turno, agora no dia 2 de outubro. Ah, mas Lula é corrupto. Quem que diz? Quem que prova que Lula é corrupto? Ah, mas deu na televisão. Em que momento que deu na televisão isso? Ah, quando houve o Lava Jato. Houve a Lava Jato? Quem comandava Lava Jato? Com que interesses esse que comandava Lava Jato prendeu Lula, seus ex-ministros e muitas pessoas cuja inocência foi provada depois? Que interesses se mobilizavam ali por detrás de todo jogo de acusação de que Lula é corrupto? Quais os interesses? O que provaram contra Lula? O que encontraram em suas contas pessoais, que foram todas devassadas? Encontraram contas nos paraísos fiscais pertencentes a Lula, a Dona Marisa? E agora a Janja? Encontraram? Alguma prova contra Lula? Ah, mas aí na propaganda eleitoral diz, nas momentos que aparece que Lula nunca mais, e aí vem lá quem foi preso com ele por causa dele, e ele inclusive. Mas quem diz isso? É preciso entender que as mentiras, no campo político como ocorre neste caso, elas têm peso e matam. E as suas raízes são as mesmas que colocaram Nelson Mandela por 27 anos na prisão, da onde ele saiu para presidir a África e reconstruir aquele país destroçado pelo ódio, pelo Apartheid. Ele também recebeu a acusação de terrorista por Margaret Thatcher, uma criminosa, ela sim, contra a classe trabalhadora, que no dia do seu féretro, no dia do seu enterro, os trabalhadores viraram as costas para ela, na sua terra, na Inglaterra. Tal é a densidade do ódio que representou, o ódio de classe que representou Margaret Thatcher com o comando do neoliberalismo. As mentiras contra Saddam Hussein por Bush causaram a sua morte e nada encontraram contra ele, mas deram um fôlego suficiente para destruírem o Iraque, roubarem o petróleo do Iraque, a família do Bush tomarem conta das empresas de engenharia e na reconstrução de Bagdad e de outras cidades do Iraque enquanto roubavam o petróleo. As mentiras tinham intenções, tinham objetivos, de matar para destruir um país. As mentiras que correram ao mundo serviram de deboche em toda a mídia internacional contra Muammar Gaddafi, da Líbia, causaram a sua morte com o objetivo de roubar o subsolo do seu país, rico em água e em petróleo. O que restou da Líbia com a morte de Gaddafi? O objetivo era esse, destruir tudo. As mentiras tentam destruir a imagem e a vida corporal do presidente Basar Al-Assa, da Síria, que aqui, a Globo, descaradamente, um homem que é eleito com 97% dos votos do seu povo, chama de ditador, para difamar, para mentir, para calunhar, para roubar. E assim fizeram com Evo Morales, assim fizeram com Hugo Chaves, assim fizeram com o comandante Fidel Castro, assim fizeram com Salvador Allende, assim fizeram com o nosso presidente João Golarte, assim fazem com Lula. Destruir Lula, que escapou por pouco, inclusive, de ser assassinado, e armaram e armam contra ele nas eleições, é preciso muito cuidado para que até o dia 2 ele não seja alvo de tiros ou de atentados. Esses são os objetivos das mentiras, das calúnias, das injúrias contra o ex-presidente Lula, contra quem não se encontra nenhuma prova. Se houvesse crítica a fazer a Lula, seria de ordem política, mas nesta hora não cabe fazer crítica. Mas não em termos morais, de ataque a sua honra, não há nada a dizer contra ele. Agora, do outro lado, já temos muita coisa a dizer. Isto sim, tem provas, provas construídas, demonstradas pelo próprio criminoso Jair Bolsonaro. Então, por isso, votarei em Lula. Não me deixo comandar, porque eu me informo, eu estudo, eu analiso, eu reflito, eu confronto e busco entender para fazer das eleições, com a minha participação humilde nas eleições de 2022, uma decisão que valha por séculos em nosso país, que tem que se levantar para ocupar o seu lugar na geopolítica internacional, no mundo que enfrenta uma crise na mudança de modelo. Um mundo cansado com o imperialismo, um mundo cansado de devastação, um mundo cansado de guerra, um mundo cansado de roubo, um mundo cansado de exploração. Por isso, temos que votar em Lula. E também as pessoas perguntam o que fazer no dia 2, depois, quando se souber o resultado. Quando se souber o resultado, devemos, como diz o meu amigo jornalista Rodrigo Viana, da TV Brasil 247, do site também Brasil 247, que devemos ocupar as ruas para celebrar a vitória de Lula e mostrar que ele tem amparo popular, nacional, de norte a sul, de sul a norte, de leste a oeste, em todos os quadrantes do país. Nas ruas, nas praças, nos barcos, nos ônibus, nos aviões, nos metrôs, nos trens, em toda a parte, ocupar os espaços com Lula lá. Porque é a reocupação do país em favor do povo brasileiro, em favor do próprio Brasil. Mas, atenção, a celebração com o povo nas ruas não deve ocorrer com o povo nas ruas somente no domingo à noite. O povo deve ocupar as ruas de agora em diante, esmagar o fascismo, colocar de volta nos esgotos, nos buracos mais fétidos da onde nunca deveriam sair, os fascistas, os bandidos, aqueles que ocupam as polícias, aqueles que ocupam as forças armadas, aqueles que ocupam o Congresso Nacional, aqueles que ocupam a mídia para mentir, aqueles que ocupam os púlpitos e os altares das igrejas para mentir em nome de Deus, jogá-los de volta e muitos deles serem apanhados pela justiça e arrastados para prestarem contas dos crimes que vêm cometendo contra o povo brasileiro. Mas, para isso, a nossa mobilização tem que ultrapassar o dia de festa, no dia 2, e mantermos-nos completamente imobilizados nas ruas, recuperarmos nossos sindicatos, recuperarmos as nossas centrais sindicais, não permitir que os sindicatos sejam pelegos, não permitir que as nossas centrais sindicais sejam balcões de negócios para o peleguismo, mas que sejam exatamente fatores e aparelhos de mobilização da classe trabalhadora em todos os quadrantes do país e em todas as funções ocupadas pelos trabalhadores e trabalhadoras desse país. É preciso que nos mantenhamos mobilizados. Quero dizer, eleição não é só urna, eleição não é só apertar botões nas urnas eletrônicas, eleição é muito mais, é luta política, é mobilização, é ganhar o país, ocupar o país e fazer valer o capítulo da Constituição que reza, reza e nós devemos fazer acontecer que todo o poder emana do povo e em seu nome, e eu acrescento, para ele e com ele, deve ser exercido. Nós temos que fazer valer esta pressão para que o poder seja exercido por nós, para nós, a nosso favor, não de ladrões criminosos, devastadores, que perseguem as pessoas e que matam como vêm dando um banho de sangue em nosso país, somente porque as pessoas discordam ou porque as pessoas optam por outro caminho que não dos fascistas, fundamentalistas, fanáticos, cheios de ódio, com disposição para ferir, para matar, para sangrar, para aleijar as pessoas que lutam pelo bem da justiça econômica e social do nosso país. Abraços, muitos abraços proféticos, de anúncio do novo que deve crescer, passando pelas urnas, pela força de Lula, pela força da mobilização do povo, abraços proféticos que sejam também revolucionários em favor do nosso povo brasileiro, em favor dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, em favor dos nossos pobres que tanto sofrem pelas ruas do Brasil. Lula 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 Passou um tempo em tanta gente a trabalhar De repente está claríssima para notar Que sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula Lula Brilha uma estrela Lula Lula Brilha uma estrela A esperança O nosso chimarrão profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas